MC 10 G Com vai vai Diferença de tudo Tu tu sabe que nós não presta Mesmo assim quer se envolver Faixa rosa da quebrada Arrastei pro meu QG Provou do skunk e ficou alucinada Viaja no rato que te pega e te maltrata Ele é malandro, essa peca Quer me penetrar, ele é malandro, essa peca Quer me penetrar, vai, bota na pepeca Soca sem parar, bota na pepeca Soca sem parar, bota na pepeca Soca sem parar, soca na pepeca Vai socando sem parar, então Soca na pepeca, soca sem parar Soca gostosinho, soca pra não machucar Bota, 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 bota na pepeca Na pepeca, soca sem parar Soca na pepeca, soca sem parar Soca gostosinho, soca pra não machucar E aí DG parceiro, mofita demais, vou cachorro, tu é doida Tu tu sabe que nós não presta, mesmo assim quer se envolver Faixa rosa da quebrada, arrastei pro meu QG Provou do skunk e ficou alucinada Viaja no rato que te pega e te maltrata Ele é malandro, essa peca, quer me penetrar Ele é malandro, essa peca, quer me penetrar Vai, bota na pepeca, soca sem parraba Bota na pepeca, soca sem parar Bota na pepeca, soca sem parar Soca na pepeca, vai socando sem parar Então, soca na pepeca, soca sem parar Soca gostosinho, soca pra não machucar Bota, 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 bota na pepeca Na pepeca, soca sem parraba Soca na pepeca, soca sem parar Soca gostosinho, soca pra não machucar E aí, DG, parceiro, mofita demais Vô, cachorro, tu é doido Quer me penetrar, bota na pepeca, soca sem parar Bota na pepeca, soca sem parar